Luz, câmera, ação! Olá, eu sou a Priscila Daledoni e chegou o grande momento de fazermos a análise do conto Amor da Clarice Lispector e, consequentemente, nos apaixonarmos. Estão prontos pra isso? Eu espero que sim. Vamos lá! Lembrando, o conto Amor da Clarice Lispector tá nesse livro aqui, chamado Laços de Família, que é um livro de contos também, muito bom, indico, inclusive. O conto Amor vai cair, sempre cai em algum vestibular, eu sei que em 2016 vai cair no Paz Terceira Etapa, na Conveste, não sei se mais em algum outro lugar. Mas a gente conversou um pouco que esse conto fala um pouco sobre a Ana, uma dona de casa, mulher ideal, mãe ideal, e ela frisa até que ela é assim e é tudo aquilo que ela sempre quisera e escolhera. E eu até chamei a atenção no vídeo passado porque ela fala muitas vezes isso. Era o que ela quisera e escolhera, ela quisera e escolhera. Será por que essa repetição? Com certeza eu não vou dizer que é uma falha da Clarice Lispector na escrita, a gente sabe que não é. Então a Ana, ela tá num bonde, por quê? Porque chegou a hora perigosa do dia. A hora perigosa do dia é aquela hora em que os filhos estão na escola, o marido tá no trabalho, ela terminou as tarefas dela de casa do dia, e ela tem que dar de cara com ela mesma. Sabe aquela coisa? Eu, você, você e eu. Então, nem sempre isso é fácil. Vocês já ouviram falar que a ignorância às vezes é uma benção? Então, pra ela, era um pouco difícil encarar esse eu de verdade. Era mais fácil ela encarar as outras coisas. E é interessante que ela começa o conto falando que a Ana cuidava dos filhos, os filhos cresciam, ela plantava árvores, as árvores cresciam, a conversa dela com não sei quem crescia. Então, ela fazia as coisas crescer. Mas em nenhum momento a gente vê nesse início a Ana crescendo. É mais ela se dedicando às outras pessoas. Como até pouco tempo ainda era o papel mesmo da mulher. Se imaginava que a mulher existia pra isso. E eu já vou linkar com outra informação, porque a Clarice, e agora não tô falando especificamente do conto ou desse livro, mas das obras dela de maneira geral, ela tem, é recorrente a presença de ovos e de galinha. E quando eles aparecem, eles aparecem com qual sentido? A galinha como aquela que existe para botar ovos. E aquele questionamento, será que a galinha só existe pra botar ovos? E aí a gente faz uma ligação imediata com o feminino, com a função da mulher, que é o que a própria autora estava passando na época. A mulher, ela existe pra ter filhos? Ela existe pra construir família? Ou ela tem algum outro significado social, mas ela agrega valor social pra mais alguma coisa? Esses eram os questionamentos da época. E vamos nos lembrar que a geração de 45 não tá aqui pra nos dar resposta. Ela tá aqui pra nos trazer perguntas. Então, em momento algum, a gente já sabe que a Clarice vai responder qual que é de verdade o papel da mulher. Mas a gente vai conversar um pouco sobre essa dúvida que a Ana tem. E como é tantas vezes dito, é isso que ela quisera e escolhera, a gente percebe um pouco que ela tá tentando convencer a si mesma de que era uma escolha que vinha dela. E não uma pressão social, de família, o que seja. E aí, nesse meio tempo, no dia em que se passa esse conto, ela chega naquela hora perigosa, que ela tem que dar de cara com ela mesma, e ela resolve fazer compras. E ela vai comprar o quê? O quê? O quê? Ovos. Ela compra ovos, e é interessante, porque ela fala que ela coloca numa sacola de tricô, que ela mesma fez, e tá carregando os ovos. Ela é dizendo assim, Os ovos na sacola de tricô deformavam a sacola. Como é que é que ela fala exatamente? Com as compras deformando o novo saco de tricô. Então, a imagem que me veio na cabeça, pelo menos, foi de uma mulher grávida. Então, com aquela criança assim, deformando o corpo da mulher, e que é um pouco já desmistificando esse ideal de ser mãe, né? Mas assim, é só o comecinho ainda aí. Quando ela tá no bonde, segurando o saco de tricô, e ela olha pela janela, a gente já sabe o que ela vê, né? O cego mascando chiclete. E ela fica atordoada com aquilo, que é uma coisa que gera um estranhamento na gente. Porque é um cego, e cego mascando chiclete, por que não? Mas a gente vai entender que a essência é a metáfora disso, é a sugestão que ela vai dar. É uma literatura subjetiva. Então, nós não podemos nos apegar ao físico, ao homem cego. Mas o que ele simboliza? O que significa essa cegueira? É uma cegueira que tá com ela. A partir do momento em que ela não quer que a hora perigosa do dia é a hora que ela tem que se ver, significa que ela tá com uma determinada cegueira. Então, ela se vê no cego. E esse cego mascando chiclete, o mascar chiclete é um movimento repetitivo. Que é um movimento que muitos de nós fazemos, do cotidiano, dos hábitos, fazemos todas as... Tudo a mesma coisa, todos os dias. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Lembra? E esse movimento repetitivo que ela sempre faz. E, de repente, é ela que tá naquela posição. O cego não percebe que ela tá vendo. Assim como, talvez, muitas pessoas a vejam, e ela não se vê. E aquele cego fica na cabeça dela. A sacola, ela perde o equilíbrio, a sacola cai, os ovos se quebram. Então, é uma fragilidade, tem um simbolismo dessa fragilidade do ovo. E o ovo, significando nascimento, vida, ele se quebra naquele momento, que é o que a gente vai chamar de epifania, porque é o momento em que cai a ficha, que tudo muda, ela começa a pensar outra coisa, tem um desvio nesse ritmo de pensamento. Os ovos quebram, e ela diz que o saco de tricô perdeu a razão de existir. Porque ele só existia pra carregar os ovos. Então, vejam, sem os ovos não existe uma razão de existir. Será que ela teria uma razão de existir sem ser uma mulher de família? Mãe de filho, mãe dos meninos, esposa, dona de casa? Ela teria mais alguma coisa pra fazer da vida? Ela pode, ela poderia se dar ao luxo disso? E ela diz que o cego a conduz até uma outra, um outro ponto do bonde, parada do bonde, eu não sei como é que diz, em que não é a casa dela. Ela passa direto pela casa, porque ela tá pensando, ela tá naquela epifania, do cego, mascando chiclete, dela como um todo. E quando ela se dá conta, e desce do bonde, ela tá em frente ao Jardim Botânico. Segundo ela, o cego a conduziu ao Jardim Botânico. E a gente vai ver esse jardim como se fosse o Jardim do Éden mesmo. E existem muitas dicotomias nesse conto. Então, ela fala muito, por exemplo, do calor que ela sente dentro do apartamento. Mas a gente tem um frescor do parque, do jardim. A gente tem um medo que ela sente, mas ao mesmo tempo que ela sente um estranhamento pelo cego, ela diz que ama o cego. Então, são palavras que podem ser cobradas em alguma eventual prova que vocês façam, que são os paradoxos, as antíteses. Estão bem presentes. A dicotomia dentro da obra da Clarice Lispector, no conto Amor. Ela chega ao Jardim Botânico, ela vê um gato, e esse gato desaparece. E aí eu traço um paralelo, uma outra história muito conhecida de todos nós, que é a história da Alice no País das Maravilhas. Se a gente for se lembrar um pouquinho, a Alice vê um coelho, segue o coelho, e o coelho a conduz até o País das Maravilhas. E se nós pensarmos que talvez esse cego seja o coelho da Ana, que a conduziu até o Jardim do Éden? O gato, ele tem um simbolismo muito importante na história da Alice, que ele mostra pra ela por que caminho ela tem que seguir. É a busca da Alice pela maturidade, a escolha, como se fazer escolhas, como se tomar decisões. E é um momento muito semelhante ao que a Ana tá passando também. A gente faz, ela faz uma escolha, então lembrando também de Matrix. Não sei se vocês já assistiram ao filme, se não assistiram, não tem problema. O Neil, ele tem que escolher qual pílula ele vai tomar. Então, são essas escolhas que fazem parte da nossa vida, e que são escolhas pra gente ver se a gente quer viver na Matrix, se a gente quer viver num universo mais fácil e sem pensar muito ou se a gente quer encarar mesmo a realidade. Isso é importante pra ela no Jardim Botânico. Essa reflexão acontece e ela se sente no paraíso mesmo. E ela já viveu o inferno e o paraíso. E chega o momento de ela fazer uma escolha. O que ela quer? Ela quer largar a família dela? Ela quer uma outra vida? Ou ela quer continuar cega, por exemplo? É uma opção. e em um determinado momento ela sai correndo, chega em casa, mas aí a gente já tem uma Ana crescida. Lembra daquilo que no início do conto ela cresce as coisas? Agora ela tá crescida. Porque ela se deu essa atenção, esse olhar. E ela abraça o filho, lembram? Aquele que ela mata o filho, quase. Tô exagerando, óbvio. Mas que ela dá um apertão no filho, aquela coisa meio doida, e fala pro filho não me deixa te esquecer, isso é lindo. Isso é ela falando o seguinte, a mulher, ela não nasce com esse instinto maternal, não é inerente à mulher. Porque muitas vezes a gente ouve como se a mulher nascesse pra isso mesmo. Então, ser uma boa mãe estivesse no nosso sangue, circulando. e é uma escolha. Existem mulheres que não nasceram pra ser mães, que não querem ser mães, que não querem se casar, e inúmeras outras possibilidades. E a Ana percebe que ela pode tomar decisão. E ela admite que ela está tentada a ir pro paraíso, a largar aquilo que ela escolhera, e quiseram e escolhera. Então, ela diz pro filho, não me deixa de esquecer. Porque ela é humana, ela tem medos, ela tem aflições, ela tem inseguranças, dúvidas. E é isso, deixa muito claro pra gente que é uma construção a questão da maternidade também. Não é tão pronto, tão inerente, biológico assim. E leva a gente a refletir um pouco sobre isso, né? Aí acontece o jantar, depois do jantar ela continua refletindo, assim, essa decisão ainda não foi totalmente tomada, mas ela ouve um estrongo, que é a segunda epifania. Lembrando que epifania é aquele insight. Então a primeira epifania foi quando ela viu o cego mascando chiclete, que ela teve um insight sobre a própria vida. E a segunda epifania é quando ela ouve esse barulho de explosão que vem do fogão. E aí eu traço um paralelo com as piadas machistas. Quem nunca ouviu alguma piada machista relacionando mulher e fogão? Ah, o lugar da mulher no fogão, alguma coisa assim. Infelizmente, todas nós já ouvimos isso. E é justo o fogão que explode. Perfeito. Maravilhoso. O fogão explode. E isso não deixa de ter um simbolismo também. Que é quando ela se dá conta de onde ela está, vai até a cozinha, encontra o marido. Foi o marido que explodiu o fogão sem querer. E ela toma consciência de que o que ela quer mesmo é ficar em casa. Com o marido, com os filhos. Ela experimentou o diferente. Ela viu que existem outras formas de sobrevivência de vivência. Mas ela não quis isso. Ela quis continuar naquela eventual cegueira. O marido percebe que ela está diferente, ela conduz até a cama. E quando ela apaga a última flama do dia, ela apaga também essa dúvida que ela tinha. E continua a viver como a Ana. Mas aquela Ana que já experimentou um outro tipo de felicidade. Não é lindo, gente? É perfeito. Gente, eu adoro esse conto. Nossa, é muito bom. Eu queria falar muito mais coisa desse conto. Porque é aquele tipo de conto que eu posso passar um vídeo de 24 horas falando, falando, falando. E sempre vai ter coisa pra falar. E eu tenho certeza que vocês vão ter coisa pra questionar também. Eu recebi algumas avaliações do conto do último vídeo. Achei super legal o que vocês fizeram. Continuem acrescentando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, curtir, comentar, se inscrever na nossa página. E nos veremos em breve. Foi um prazer. Eu sou a Priscila Daledoni, fico por aqui. Beijo!